Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Dona Rúbia? É gente, essa semana só deu ela. A primeira polêmica foi com o Ricardo de Oliveira, que ele chegou lá na casa dela, sem ser convidado, causou um constrangimento, ela falou que não o reconheceu, depois ela voltou atrás falando que tinha aberto o processo contra ele, mas até então não foi provado esse processo, né gente? Depois ela fez uma live polêmica falando do seu ex-marido, falando que ela estava num relacionamento abusivo, mas o próprio Ricardo falou que o ex dela estava lá na casa, né gente? Gente, vai entender, né? E agora tem canais aí acusando a Dona Rúbia de uma coisa muito séria, gente. É, estão acusando ela de tráfico. Será Dona Rúbia a nova Bibi perigosa? Acho que não, hein gente? Porque esses canais que estão acusando até agora não mostraram provas. Estão batendo no peito, ah, eu tenho provas e vou mostrar se ela tomar alguma atitude, né? Isso quer dizer na justiça, mas não, meu colega, o colega. Se você tem prova, vamos botar na mesa. Seja justo com seus escritos e transparente, né gente? Porque falar até papagaio fala. Por isso que eu gosto da Yasmini, da Ludi, que anda meio sumidinha. Elas falam e provam. Aí você vem, fala, fala, fala da pessoa, denigre a imagem, fala uma coisa pesadíssima. A pessoa tem família, né? E cadê a prova? Ah, tá guardada. Bota pra rolo. Bota pra rolo aí as provas, gente. Acusar sem prova é sacanagem, hein? Aí os escritos ficam nessa. Ah, será? Não será? Aí vão, ataca a dona Rúbia. Sem ter nenhuma prova. Eu gosto de prova, gente. Então bota aí na mesa. Coisa feia ficar acusando sem prova. Nossa senhora. Se não quer mostrar prova, então nem abre o vídeo. Não vale tudo por visualização. Nem atingir uma pessoa dessa maneira, né? Que é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. E se realmente ela faz isso, ela vai se resolver com a justiça, né? Já que tu tem prova, tu tá esperando o quê? Porque isso é uma coisa muito séria. Então se você tá certo, bota a prova aí na mesa que a justiça só tem umas providências. Mas sem prova, não tenho credibilidade, não. Não acredito em uma palavra dessas pessoas. Tá aí minha opinião, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre o que está acontecendo com dona Rúbia. É, ela voltou a ser perseguida. E agora com acusações muito sérias. Dona Rúbia, que a senhora fique bem. Tem muita gente que fala que ela é uma senhora do bem. E não merece estar passando por esse tipo de coisa, né, gente? Porque a dona Rúbia não mexe nem com muita gente, não. Mas o povo parece que persegue ela de qualquer maneira. Será que tá acontecendo, hein? Dona Rúbia, se bem, se ora, que o bagulho tá todo pro seu lado, hein? E vocês que tão a acusando, prova aí, gente. Se você gostou, continue aqui comigo. Bye, bye. Fiquem com Deus e até a próxima.